Agora eu tô gravando! O que você quer que eu faça? Você lembra? É que você ia comer. Eu tenho que falar pra comer? É. O que o pessoal tem que saber que eu vou comer? Ah, é que você fala alguma coisa sem sentido em alguns vídeos. Eu falo coisa sem sentido nos vídeos? Alguns. É mesmo? Não sabia disso. Sim! Por quê? Fala. Tipo o que eu falo sem sentido nos vídeos? Algumas coisas. Tipo? Sei lá. Ele ligou a câmera e falou, vai, fala. Falei, o quê? É que você fala coisas sem sentido nos vídeos. Fica o feedback aí pra mim. Não sabia dela. Desculpa, tá, pessoal? Vamos ver quais são as encomendas que chegaram. Roupas para a Bela. Ah, umas camisetas muito legais que chegaram pra ela. Olha essa regata. Que tal essa regata? Tá. Ó, tem. Cervete. Vê. Ai, que camisetas mais top. Ó, deixa de filmar. Você vai passear? Não, Bela. Você vai passear, Bela? Já vai pro shopping? Bela tá meio à parte hoje, também, meio sem entender o que tá rolando. Mas como o céu tá muito escuro, não tá tão quente. É, tô falando de você. Acho que eu não vou colocar ela na água hoje, não. Pelo menos não aqui. Só se for lá. Não é quente. O Bernardo tá por aí. Agora a Bela vai comer uma maçãzinha. As pessoas me acham tão louca falando com a câmera. É muito engraçado. Vamos comer uma maçãzinha. Vamos? Ah, maçã. Hello. Acho que eu não aparecia pra vocês hoje ainda, né? Mostrando esses dois menininho. A menininha, o menininho. E não falam com as pessoas. Só vim dar um olho pra vocês. Vou continuar aqui dando maçãzinha. Migramos para a parte interna da piscina, que tá quentinho. Lá fora ainda tem gente, mas tá muito com cara que vai chover. E eu vi um raio, então eu morro de mais essas coisas. Eu não sou daquele tipo que acha que nunca vai acontecer comigo. Eu sou o contrário. Eu acho que vai acontecer, então tem que ficar alerta, né? Melinha, acho que quer ir pra água. Ah, acho que quer ir pra piscina. Vai ser bocão ou bocão? Ou bocão? O Bernardo já roubou ela de mim. Mais uma meia de fofura rolando aqui. Eu meia de ouvir ela, tem que pular na piscina. Bê, cuidado. O Bê, não se apoia tanto na boia. Bê, cuidado pra a boia não virar. Vocês estão entendendo? Ele tá aqui. Cadê o irmãozão? Agora você é linda. Você é muito fofa. Com essa cabeça de flamingo na minha frente. Ela tá doida, ela tá doida. Oi! Oi, fofura. Filho! Filho! Ah, que cara! Bela, ela não me achou ainda. Mostra a linda na cara do irmão. Gente, eu acho que é muito os dentes, porque a menina está se matando de morder boia. Você vai para casa? Você vai para casa? Cadê a Bela? O barulho aqui é insuportável, né? Olha, ficaria! Já embrulhei a Bela e agora a gente vai subir para fazer o bolo colorido. Vamos ver! O Bê pediu para eu gravar ele agora. Gostou! O Bernardo me pediu um bolo azul que eu fiz lá em Miami para ele. Virou uma lenda esse bolo azul. E agora a gente veio aqui no mercadinho em parte de casa e pediu um salgadinho, uma coisa muito saudável, né Bernardo? É ainda com sal. Com sal, está maravilhoso. E a gente achou uma bananeira na rua de casa. E é muito emocionante uma bananeira. Mas são verdes. Muito caipira a gente é, né? Olha lá em cima, quanta banana lá. Lá em cima? É ali, ó. Ah, agora estou vendo. O que é isso embaixo da... Ah, faz parte do cacho da banana. Vai crescer outro cacho de banana? É. É top uma bananeira, né? É. A mais top é essa nenenzinha pelada, nua. Nua de fralda passeando. Coloquei o colarzinho de âmbar, porque ela está bem chatinha. Tomara que seja os dentes. Olha! Olha, essa planta queimou. É, acho que de sol. Vou escolher junto com o Bernardo a forma. Ó, vê. Vamos fazer na forma de Miami. Quebrei o ovo. Êêêê, mamãe estabanada! É que você quebrou o ovo? Sério? Porque esse bolo que o Bernardo quer que eu faça é o bolo que eu fiz em Miami. Então acho que tem muito mais uma memória emotiva nele do que ele gosta. Ele não gosta de bolo. Às vezes ele fala, ai, quero aquele bolo azul que você fez pra mim. Tivemos que parar, porque essa criança não parou de chorar. Eu coloquei ela no carrinho. Aí eu deixei ela dois minutos chorando. Eu falei assim, não gente, eu preciso ter vida. Deixa eu ver se ela consegue se acostumar no carrinho. Eu do lado dela. Com a cabeça no peito dela. Uns dois minutos mais longos e tensos da minha vida. Tive que tirar ela e deixar ela aqui no meu pé. Por um jeito dela ficar quieta, ela fica aqui no meu pé. Agora eu vou bater o bolo do Bernardo. Olha o corante aqui, ó. A massinha já tá aqui. Vamos continuar. Olha a situação. Então agora vamos juntos usar a batedeira pela primeira vez para fazer um bolo para o meu filhinho. Vamos ver a batedeira funcionar. Primeira velocidade. Vou colocar na máxima. Olha isso legal como a pete que é tudo. Olha isso legal como a peteca tudo. Olha se ele gira como a peteca tudo. Escolhe as cores do seu bolo, então. Azul tem só um pouquinho, vai dar... Meu, não tem nada, na verdade. Deixa eu ver as cores que tem. E essa é mesmo, eu quero todas as cores. Ó, o bolo azul não vai rolar. Acho que começou a fazer bolo azul, mas o bolo azul não vai ter. É o único que não tem, então escolhe outro. Todas as cores. Todas as cores. Você deve fazer... Misturar, fazer as cores. Ó, então nós vamos fazer assim. Deixa eu ver se eu consigo pôr a câmera aqui. Para fazer o bolo colorido, a gente vai precisar de pote e de cores. Então vamos separar. Quantos potes a gente quiser, vão ser as cores. Ó. Então nós vamos fazer verde, laranja, rosa e amarelo. Bele? Então são quatro, já faltam só mais um. Ó, então eu vou te falar como é que a gente vai fazer o bolo colorido. Tem que jogar um pouco de massa em cada pote. Vamos jogar um pouco de massa aqui. Assim? De massa de bolo. Um pouco de massa aqui. Um pouco de massa aqui. Um pouco de massa aqui. Você vai falar mais assim até essas vezes? Um pouco de massa aqui. Qual que é a cor que você quer mais? Essa. Tá. Daqui a pouco a bela chora, porque eu preciso pegar no colo. Aqui eu vou colocar o yellow. Aqui rosa, que eu amo rosa. Laranja e o green. Coloca aqui todos, dos todos, dos todos, dos todos, tá? Que lindas essas cores! Agora eu vou colocar um pouco por vez. Este é o segredo do bolo colorido, ó. Coloquei o rosa. Agora, de preferência, não façam isso com o bebê no colo. Vai ser mais fácil, eu lhes garanto. Agora você vai colocar o... Outra cor. Outra cor. Outra cor. Tchau, tchau. 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 Vamos ver o bolo do Bernardo. O bolo Rainbow. Segura a forma aí, gatão. Isso. Será que tem que estar bonito? Será, 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 será? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.